Meus queridos amigos, em mais uma das caixinhas de perguntas que abri lá no meu Instagram, me foi feita uma pergunta que eu transformei no tema desse vídeo. E a pergunta foi, o que é que fica de toda essa situação envolvendo o Ramon? Eu respondi algumas coisas lá no Instagram, se você não me segue, segue lá, arroba culturismodc pra ver o que eu falei lá. E nesse vídeo eu vou continuar e falar algumas coisas a mais pra gente tentar entender a perspectiva dessa indústria, desse mercado do fisiculturismo daqui pra frente, fechou? Então, não esquece de deixar um like, que é muito importante. Confere tua inscrição, se não for inscrito, se inscreva e vem comigo que eu vou passar tudo que eu acredito pra vocês aqui. Bora lá! Pois é, pessoal, lembrando vocês, certo? Quem não me segue, segue lá no Instagram, arroba culturismodc. Então, vamos iniciar, pessoal. A pergunta, o que é que fica aí de tudo isso que aconteceu, né? Dessa, dessa, toda, desse rolo doido aí que aconteceu entre as empresas, entre o Ramon. Pra esse post eu vou utilizar o posicionamento aqui do André Damir, que é o André brabíssimo, o cara que sabe fazer negócio como ninguém. Vou usar também algumas imagens do Rafael Brandão e da sua esposa, né? Pra gente ver alguns detalhes bem importantes, cara. E eu já quero iniciar dizendo pra vocês o seguinte. Eu acho que tudo isso que aconteceu vai servir muito pros fãs, né? Pra quem acompanha o fisiculturismo, pra ver se a galera aprende a não viver em mundo de fantasia, pra ver se a galera aprende a não se deixar levar por tudo que é dito na internet, pra ver se a galera aprende que internet é realmente um mundo de fantasia, onde pessoas mostram maravilhas e maravilhas, que muitas vezes nada passa de uma fantasia criada pra mostrar a você uma realidade que não existe. Então, eu acho que o primeiro ponto pro público, o público abriu o olho de relações entre pessoas, de relações entre atleta marca, de relação financeira. Isso serviu muito pro público aprender esse tipo de coisa, certo? Segunda coisa, eu também fui perguntado ainda na mesma pergunta, mas já com outra pergunta dentro, fui perguntado a respeito de perspectiva de mercado pro futuro. E minha resposta, cara, é que isso serviu também, agora pros atletas, como um binóculo que fez enxergar um lugar um pouco mais profundo, onde se percebe o poderio financeiro de várias empresas, e se percebe que muitas vezes aquilo que você recebe, aquele salário que você tem, não significa muito pra empresa. E baseado no que eu cheguei a essa conclusão? É baseado nisso aqui, quando o André diz o seguinte, abre aspas, fiz com que o Ramon aumentasse seu salário em 17 vezes. Ou seja, se a empresa, que a gente não sabe exatamente qual foi, se dispôs a ficar com o Ramon pra pagar 17 vezes o que ele recebia, dos dois um. Ou o Ramon recebia muito pouco, ou a empresa é muito rica, ou talvez as duas coisas. Cara, se a gente colocar no baixo aqui que o Ramon recebia 5 mil reais, vamos colocar no baixo, vamos pensar no baixo. Se o Ramon recebia 5, se você multiplicar 5 por 17, isso aqui, o salário vai pra 85 mil reais, galera. 5 mil no baixo. Imagina quanto não vale um cara com a genética do Ramon, que é 1 entre 7 bilhões, talvez, um cara que de cara foi top 7 do Olimpia. Ou seja, vocês percebem que pra empresa ter aumentado tudo isso, é porque a empresa percebe que vale a pena? Sabe quando muitas pessoas dizem assim, ah, a empresa não é filantropia. Pois é, isso aqui mostra, a empresa não é filantropia. Outro detalhe, se hoje, se de uma semana pra outra, de um dia pro outro, a empresa consegue aumentar em 17 vezes o salário do cara, imagina a margem de lucro em cima dele, quanto não era. Então, isso serve também pro público e pros atletas perceberem o poderio da indústria e o quanto eles poderiam estar recebendo em dentrimento do que recebem na atualidade. Então, esses pontos, o ponto pro público abrir os olhos com relação a mundo de fantasia e com relação a ligação entre pessoas que não existem, ligação entre empresa e atleta que funciona de uma maneira completamente diferente de como nos é passado, esse é o principal ponto pro público. pros atletas, é essa questão de poderio, do quanto você recebe, do quanto você gera de retorno. Porque, cara, isso aqui, cara, 17 vezes a mais é coisa de louco, cara. Quando eu vi isso aí, e ele diz aqui, fiz com que o Ramon aumentasse seu salário, ou seja, ele afirma, cara, o André tem que fazer um curso, cara, de negócio e vender pra gente comprar, porque, cara, de um dia pro outro, o Ramon aumentou 17 vezes. ele passou a ganhar muito mais, quase o dobro, do Rafael Brandão. E aí é que entra outra coisa que me foi muito perguntado, né? Depois que tudo isso rolou, a galera ficou comentando o seguinte, agora é a hora, 2022, vai ser o ano dos atletas ganharem aumento de salário. E, cara, pensem comigo, o Brandão, não vamos levar em consideração atleta, nem nada do tipo, categoria, nem nada do tipo, não, mas vamos levar em consideração o seguinte, o Brandão anda num puta carro foda, graças a Deus, ele e o seu trabalho deram a ele contratos que lhe dão condição de andar em carro, velho, eu não sei se esse é o carro do Brandão não, certo, galera? Tô só usando a imagem de ilustração, mas eu lembro quando o Brandão botou seu antigo carro pra vender, ele anunciou nos stories lá, e eu lembro que aquilo deu o que falar na época, porque já era um carro, porra, de centenas de milhares de reais. Então, assim, imagina o salário do Brandão e lembra que o do Ramon seria quase o dobro do salário do Brandão. Cara, é coisa de maluco, velho, o salário desses caras não dá pra gastar, eu não tenho inveja não, porque, pô, eu consigo tirar um salário desse aí com uma live. Cara, é foda, tem que rir, cara, porque é realmente muito impressionante. Então, a gente olha aqui, o Brandão não posta tanto, coisa da casa, de carro, mas quem já acompanhou o canal do Brandão viu uma cozinha de cinema, graças a Deus, aí, ótimas condições, móveis muito bonitos, e planejados, um espaço lá pra ele fazer pose, esteira, tudo. A gente vê aqui, também não dá pra ter certeza se essa é a casa do Brandão, mas a Karen posta aí umas fotos nos lugares bonitos, posaram, né, tanto o Brandão quanto a Karen, posam do lado desse velar aqui, desse carro aqui, eu não sei nem quanto é um carro desse, velho, eu sou um cara que eu não tenho nem noção dessas coisas não, eu só fico impressionado porque quando, desde que eu entrei pra internet, quando eu comecei a ter contato com essas questões salariais, etc e tal, eu tomava um choque, cara. A primeira vez, quando me foi falado a respeito de salário de um influenciador, acho que uns três anos atrás, e eu fiquei sabendo que o cara recebia 30 pau, somente 30 mil conto de uma só empresa, eu tava dirigindo na rua, quando eu vi a mensagem, eu encostei o carro, eu digo mesmo, eu tive que parar o carro aqui, malandro, porque eu não acreditei não. E é isso, cara, se há três anos atrás existia salário de 30 conto, imagina quantos é os salários hoje, levando em consideração que esse influenciador só cresceu, cresceu, cresceu. Cara, é coisa de maluco, cara, sinceramente, é coisa de louco, realmente, é salários, eu não sei nem o que falar desses salários aí, sinceramente, eu não sei nem o que falar, sabe, mas, graças a Deus aí, é o trabalho do Brandão, hoje ele e a mulher dele conseguem viver muito bem, tem que reconhecer, é mérito do trabalho dele, ele fez por onde, vive bem, tem um carro bom pra andar, tem tudo legal aí pra viver, provavelmente constrói suas empresas, até porque a carreira no fisiculturismo, ela não costuma ser tão longa, então ele tem que olhar pro futuro, né, e aí é que entra outra coisa, geralmente a galera que critica, ah, o Felipe é muito empresário, o Felipe Franco é muito empresário, olha aí agora como é que a gente vê que as estratégias do Franco é realmente visando o futuro, visando os pais, visando a mãe, visando o filho que ele quer ter, e etc, visando ele na era pós-internet, né, e outro detalhe também, galera, é aqui que a gente começa a ver o seguinte, né, tem o Brandão, pô, que mora, e o Brandão já treinou com o Ramon, provavelmente o Ramon já frequentou lugares aí com o Brandão, e etc, então, imagina o Ramon vendo o seguinte, cara, véi, eu sou o quinto do mundo, eu tô recebendo um salário, é, em tese pequeno, né, e, e eu tô olhando pro Brandão, que tem qualificação pro Lemp e tal, o Brandão tá muito bem, etc e tal, imagina a cabeça do Ramon vendo isso, véi, com um filho novo, com os pais lá no Acre, que com certeza ele quer dar uma mansão pros pais, até porque ele só tá aí hoje por conta da batalha dos pais dele, então imagina a cabeça do Ramon vendo tudo isso, é realmente, é realmente de lhe fazer pensar, cara, é realmente de lhe fazer pensar, você olha pro Brandão, e tipo, se o problema for a categoria, por exemplo, se o Brandão ganhasse muito mais do que o Ramon, porque o Brandão é Open e o Ramon é Classic, eu tenho certeza que o Ramon ia pra Open, pô, o Ramon tem genética pra isso, todo mundo fala disso, todo mundo diz que talvez a longo prazo ele tenha que ir pra Open, e com certeza com um trabalho consistente de 2, 3 anos, o Ramon também conseguiria a qualificação pro Olympia, então o problema não é só a categoria, porque a gente sabe que a categoria Classic tá vendendo um absurdo, o problema é que realmente a discrepância de salário pra o que o Ramon tem, em comparação ao que o Brandão tem, mostra uma diferença descomunal, mostra uma diferença descomunal, então, de maneira geral, cara, eu entendo aí de certa forma a cabeça do Ramon, eu me mantenho sem julgar, sem dizer o que é certo e o que é errado, porque, cara, se aí são negócios, eu acredito que todo mundo tem sua maneira de pensar e de decidir, certo? Entendo a cabeça do Ramon, entendo também, inclusive eu já fiz um vídeo dizendo porque as empresas, elas disputam tanto por determinados atletas, e, cara, no final, deu no que deu, eu acho que é isso que sai de lição aí, é não acreditar em mundo de fantasias, é perceber o poder, o poderio financeiro de toda essa indústria, e, cara, 2022 é um ano que promete muito em renovação de contrato, em aumento salarial aí pra quem é fisiculturista, talvez eu até decida partir pro Supernatural aí em 2022, vai que cola e o pai tem potencial pra ganhar um salariozinho ali, pelo menos de 10 contos, né? Então é isso aí, pessoal, um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo, valeu!